Policiais militares do 3º e do 14º Batalhão estarão nas ruas de Imperatriz e cidades da região Tocantina com um contingente especial para a garantia da segurança na Semana Santa. Além do trabalho de patrulhamento nas ruas, a PM vai fazer ações pontuais em áreas específicas, com abordagens de rotina e fiscalização de trânsito. A meta é proporcionar mais tranquilidade à população. Durante os quatro dias de operação, a Polícia Militar quer reforçar o trabalho de segurança em todos os bairros de Imperatriz e também a fiscalização nas rodovias que cortam a região Tocantina. Na BR-010, um dos pontos de fiscalização fica na Barreira do Bananal. No local, o movimento de veículos cresceu muito nas últimas horas por causa do feriadão da Semana Santa. O trabalho preventivo quer inibir práticas irregulares. Para coibir esses tráficos de drogas, pessoas transitando com arma de fogo, elemento que circula aqui nas margens da BR com intenção de fazer assalto e outros tipos de transgressões. Esse motorista foi abordado durante a operação e passou pela verificação. Ele elogiou o trabalho da PM. Resolve muita coisa, né? Muita coisa que passa regular e já é ótimo esse trabalho aí deles. Muito bom, muito bom. Bom demais, até demais. E eles estão trabalhando certo. De que é bom? Porque eles trabalham corretamente, trabalham em cima da bucha. A Operação Semana Santa será mais ostensiva por causa da pandemia da Covid. Na barreira da Ponte Dom Afonso, a Polícia Militar quer evitar a circulação de armas de fogo e o tráfico de drogas entre as cidades da região Tocantina, Norte do Tocantins e Sudoeste do Pará. A ordem é combater a criminalidade. E aí E aí E aí Obrigado.